Chega mais e já chega misturando tudo, porque o Ponto Cult hoje vai juntar Lady Gaga com Lepo Lepo e muito mais numa loucura muito boa. Ainda vai rolar grafite, um casal aventureiro, muita música e dança flamenca. Olé! Não dá pra perder, né? Então se ajeita aí, por quê? Seu ponto de encontro com a cultura começa agora! We're in now! E a nossa convidada aqui do estúdio é a nossa parceira aqui da TV Tribuna, a apresentadora e que vive na estrada, Lilia Jane. Sou eu! Você mesmo, bom de música? Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Viu que o negócio aqui tá bom, né? Daqui a pouco a gente volta com mais Lilia Jane pra poder falar da sua carreira como cantora. Imagina combinar Gretchen e Valesca Popozuda ou Lady Gaga, por exemplo, Banda Mel. Tipo, nada a ver, né? Mas a criatividade desse cara aqui prova que eles combinam e bombam na internet. Solta o clipe aí! Essa combinação muito louca é obra de André Pinho, um arquiteto que tem se aventurado no mundo da edição de músicas e vídeos. A técnica utilizada é conhecida como mashup. Explica melhor pra gente aí, André. O mashup é como se fosse um quebra-cabeça de duas ou várias músicas, que a gente recorta vários trechos, agrupa tudo pra gerar um produto final completamente diferente. Mas quando você começou a fazer essa brincadeira aí de montar esse quebra-cabeça? Eu comecei no carnaval do ano passado, mas na verdade eu comecei trabalhando só com vídeo, coletei alguns mashups na internet, comecei a produzir vídeo pra eles, lancei, aí com isso começou a fazer muito sucesso. Logo que eu coloquei o primeiro, espalhou muito rápido na internet e eu continuei fazendo, dei sequência nesse trabalho. E os vídeos bombaram tanto que André já é considerado uma referência em mashups no Brasil. E daí, o arquiteto acabou virando DJ e a estreia nas pistas foi no último carnaval em Terras Cariocas. Nossa, foi uma experiência super legal, eu não esperava que fosse acontecer. Um dia eu tava em casa e um produtor que eu já conhecia, Fabiano, da Buririo, ele já conhecia meu trabalho, já conhecia meus vídeos e falou assim, André, você quer vir tocar aqui no carnaval? Aí na hora eu fiquei super animado, comecei a produzir bastante coisa e foi sucesso, foi muito bacana mesmo. De todas que você fez, já foram mais de 20 criações, né? De todas que você fez, qual que você gostou mais? Eu tenho um carinho muito grande pela primeira que eu fiz, que foi com The Edge of Lepo Lepo. E eu gosto muito mesmo da que eu fiz para o carnaval desse ano, que eu juntei Lady Gaga com o Banda Mel, que saiu do Atio Verão antes. Pra quem quiser curtir os videoclipes, os mashups que o André Pinho faz, é só entrar no site dele, que é... fala aí, passa aí, André. É www.videomash.com.br Bom, a gente vai continuar, já que a gente tá no paraíso de músicas, quem sabe eu dou umas dicas aqui pra André, de os mashups aí, não é? Tchau, André, obrigada, viu? Mais sucesso ainda. Ah, obrigado você, muito obrigado mesmo. Ela vai te seduzir até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Records and sweaty bodies everywhere Hands in the air like we don't care Cause we came to have so much fun now There's somebody here, my kids, kids on this Cano havaiana, jiu-jitsu, ou natalona, jiu-jitsu, ou natalona, jiu-jitsu, ou natalona, jiu-jitsu. Cara, escolha é sempre um negócio muito complicado, né? Mas se eu pudesse concentrar minha personalidade no esporte, eu responderia que jiu-jitsu. Porque na verdade é ele que me impulsiona a todas as outras atividades, é uma atividade que também acompanha minha atividade profissional há 20 anos, e é o que me dá equilíbrio, força, sabedoria, decisão, então eu escolheria o jiu-jitsu. Você faz o tipo mineiro comiqueto, italiano infusivo, ou capixaba fechado. Pra toda ocasião tem um cara pronto pra agir, né? A mistura dessas três raças aí, a mistura dessas três personalidades quase que estereotipadas, folclóricas, desses três é minha síntese. A tirinha. Arte, posicionamento ou brincadeira? A tirinha é uma brincadeira de duas vias. Ela conta uma piada e quando você lê a tirinha pela segunda vez, você entende ali a crítica, a sagacidade do humor. Ela está na segunda leitura. Então eu acho que a pescaria do leitor é através da graça, do humor, e a reflexão é o objetivo. Fala na cara, na rede social, ou não fala? Eu falo pra caramba. Ziraldo, Will Eisner ou George Zolinski? Os três. O Ziraldo é um cara que nega o paternalismo que ele tem com os cartunistas, mas ele é um responsável quase pela existência de todos nós cartunistas brasileiros. O Will Eisner é um cara precioso na técnica, se foi há pouco tempo, mas deixou aí uma obra muito vasta. São as obras de cabeceira que eu tento aprimorar a técnica baseada naquilo. E o Wolinski com aquela irreverência, uma perda enorme, mas que ficou eterno pelo sentido exato do termo liberdade de expressão. Posicionamento, gente. Posicionamento é uma questão de aplauso, é uma questão de entusiasmo, é uma questão de opinião, de crítica. Não larguem o posicionamento de vocês, porque de vários posicionamentos é que se constrói uma democracia. Não larguem o posicionamento de pessoas, mas que se constrói uma democracia. Pelo som da castanhola já deu pra perceber que o ritmo aqui tá diferente, né? Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da dança flamenca. E quem vai falar pra gente é a Beatriz Rodrigues, que é professora de dança flamenca há 20 anos. Quais as características da dança? Postura, feminilidade e segurança, autoestima, porque a dança flamenca retrata sentimentos e emoções. Ela é espanhola, misturada com cigana, é uma mistura de povos, né? Na verdade, os povos andantes, os povos andarilhos que passaram pela Espanha, todos deixaram sua contribuição no flamenco. Então a dança flamenca é originária da Espanha, mas com a contribuição cultural de vários povos. O que é interessante ela tá falando, assim que eu cheguei pra poder fazer a aula, vocês já me colocaram uma flor, me colocaram um saio, já tô de sapato, tô toda pronta realmente pra fazer a aula. Tem que tá assim? É, não é que tenha que estar, mas é melhor, porque a mulher acostuma com aquele adereço, com toda aquela roupa que não faz parte do seu cotidiano, mas que faz parte do cotidiano de um povo. Então há que se respeitar o folclore alheio. Nós precisamos estar caracterizados até pra incorporar um pouco mais o personagem. Isabel, por que fazer dança flamenca? Pra mim, a dança é esse nome de alegria, né? E o que eu acho mais maravilhoso do flamenco é essa conexão de gerações. Porque eu tenho 58 anos e tem menina de 9 anos com a gente, entendeu? De 9 a 58, 60, 73, né? Como tem o João fazendo com a gente. Então eu acho isso maravilhoso. O que o homem aprende na dança flamenca? O homem aprende a sapatear, aprende também todos os movimentos de braço, também. E só não faz muito vestido igual a mulher, né? Saia e tal, mas faz todos os movimentos de braço e sapatear. Qualquer pessoa pode fazer dança flamenca? Qualquer pessoa. Crianças, adultos, pessoas que nunca dançaram outro estilo de dança, começam, logicamente, bem do básico. E vão só crescendo, se apaixonando cada vez mais. Eu pensei que eu fosse ficar completamente perdida. Tudo bem, né, gente? Eu fiquei um tiquinho, mas eu adorei. Tá aí uma ótima dica pra você. Dança flamenca. Olé! Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Acabo de ficar solteira. Já desço aí com o dinheiro. Chame o táxi que eu vou pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Esse homem que vai sair, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Tá afim de curtir um cineminha, um show bacana, uma dica legal? Então presta atenção na nossa agenda. E a gente começa com dica pra criançada. Até o dia 15 de março, rola no Shopping Boulevard Vila Velha, a oficina de gastronomia divertida do Clubinho, que vai ensinar a molecada a fazer pratos divertidos e saudáveis. E tem showzaço duplo na Arena Vitória, no Álvares Cabral, no dia 14 de março. A primeira apresentação da noite fica por conta de Humberto Gessinger, depois do showzaço sucesso no ano passado. E encerrando a noite, Nando Reis e os Infernais. E a nossa dica pra curtir um cineminha é o filme Simplesmente Acontece, que conta a história de dois jovens que tentam manter a amizade de infância acima de tudo. Mas é por conta da vida, os dois se separam. Mas você sabe como são as coisas, né? Elas simplesmente acontecem. Dia 8 de março é o Dia da Mulher. E a gente resgatou uma campanha publicitária que bombou na internet. Igual uma menina. Que mostra que fazer as coisas como menina é fazer direito. E ainda no clima do Dia da Mulher, a nossa trilha sonora é um clipe que levanta a bandeira do respeito às mulheres. Até porque a gente tem o direito de se vestir do jeito que quiser, sem ouvir gracinhas pelas ruas. Então você curte aí a música Fiu Fiu da banda Filarmônica de Passárgata. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Ele sempre amou fazer trilhas. Ela sempre gostou de acampar. Ou seja, a combinação perfeita para um casal que quer se aventurar pelo mundo. E a vontade de pegar a estrada é tão grande que os dois chutaram o balde. Pediram demissão, juntaram grana, adaptaram o carro e agora é só arrumar as malas e partiu. Rubens e Manuela são dois aventureiros e vão ficar dois anos na estrada. E eles vão comer, dormir, cozinhar, morar dentro desse carro aqui. Rubens, como que surgiu essa ideia? A ideia veio de uma vontade nossa que a gente tem de conhecer lugares, conhecer pessoas, culturas, explorar, viver perto da natureza, ter essa experiência de acampamento, novidades e estar sempre em contato e conhecendo novas culturas e novos lugares. Vocês tiveram que mexer no carro todinho, né? Olha aqui, gente, tem armário, cama aqui dentro, um monte de coisa. É isso aí, a ideia é ter uma viagem autossuficiente, então a gente tem água, comida, fogão, geladeira, tudo dentro do carro. E além de ser autossuficiente para a gente conseguir ficar em alguns lugares mais remotos, a gente tem o princípio também da economia. Então a gente vai fazer nossa própria comida, lugar para a gente dormir, para economizar com estagia e tudo mais. E é a estrutura que vai acompanhar a gente nesses dois anos, vai ser literalmente nossa casa. Tudo que a gente tem está aí dentro. A gente já viu como vai ser dentro do carro, só que não para por aí não. Eles estão montando uma estrutura aqui fora. Isso é o quê, Manoela? Então, esse é o nosso vestiário, né? Para a gente trocar de roupa, tomar banho e temos também um vasinho ali para resolver essa necessidade. É tipo um piniquinho? Basicamente. O projeto do casal é fazer duas grandes viagens nesses dois anos de aventura. O primeiro trajeto é até o centro-oeste brasileiro. O segundo itinerário é pelo litoral sul até a Argentina e Uruguai. Como foi para escolher os lugares, os países? Foi difícil? Foi nada difícil. Foi muito gostoso. A gente pensou junto se vai subir, se vai descer, porque a gente está bem no meio do país. Então, assim, a decisão foi mais por onde começar. Mas a nossa ideia é explorar bastante. E o frio na barriga, gente? Como que fica? Olha, o frio na barriga está assim, aquela ansiedade de começar logo, né? Então, a gente está administrando bem, né? Vamos trabalhando, vamos executando o que falta, né? Para a gente sair o mais redondinho possível, mas a ansiedade é grande. E o bacana é que a ideia de vocês é registrar tudo no blog, né? Com certeza. Nosso blog vai ter todas as nossas experiências, né? Dos lugares, das pessoas também, que a gente quer muito transmitir isso. Então, quem quiser acompanhar, está lá no nosso blog, depoisdacurva.com.br. Eu vou acompanhar, porque eu quero saber onde eles vão estar, o que eles vão estar postando. Agora, vamos dar tchau, né? Boa viagem para vocês. Tudo de bom. Boa sorte. E vão com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Eu gosto de colar Eu corpo no meu suor O resto sabe de cor O que é pra fazer Fonte de prazer Volta e vem pra mim Outra vez Volta e fica logo de vez Estamos de volta com mais Ilha Jane E você acabou de cantar A Virada da Lua Que já está fazendo o maior sucesso, né? Está, está tocando nas rádios do estado inteiro Às vezes as pessoas me dizem Ili, estou ouvindo sua música no rádio agora A gente fica muito feliz, né? Assim, está tocando mesmo Que bom E tem até clipe nela, né? Tem, tem um clipe que já está postado já no YouTube E as pessoas já estão conferindo aí Está rolando no Facebook Também Está nas redes sociais já Graças a Deus E como foi retornar Depois de tanto tempo parada? Na verdade, eu nunca deixei de cantar, né meninas? Assim, mesmo na igreja Eu sempre cantei A música está muito entranhada na gente Porque a Ilha Jane Também é compositora de música cristã, não é isso? Música gospel Aliás, a minha inspiração Parece que ela está inteira Para a música gospel, né? De vez em quando surgem algumas para o palco É, quando eu estou apaixonada, eu componho Belo motivo Mas são poucas composições Então, assim, eu nunca deixei de cantar, na verdade Até porque está entranhado, né? Papai, mamãe, todo mundo está no meio da música Mas aí agora a gente entra com essa temporada de 2015 Voltando com o show na estrada Que é cantando na estrada, na verdade Pois é, sobre a turnê, sobre o CD e muito mais A gente vai conversar daqui a pouco com o Lilia Jane Ah, tá Entendi Ah, tá Sim, sim Então vamos lá Ressaca de Itaúnas, a original E a gente preparou uma surpresa Dessa vez lá no Ilha Shows Serão dois palcos O palco Gonzaga e o palco Marley Onde nove atrações vão se revezar nos palcos E as grandes atrações nacionais Tanto do reggae quanto do forró Vão estar lá para reviver Recriar todo aquele clima Daquela magia de Itaúnas E a malemolência que curte a galera que curte o reggae Ligue para a gente ou acesse lá no Facebook Ressaca de Itaúnas, a original E descubra todas as informações Vem com a gente Vem com a gente, valeu Tem que fazer ele todo, não tem como você editar não Vai rolar aquela sacanagem básica Se juntar um pedacinho de um com um pedacinho de outro, fica legal Salva! Salve, salve galera do Ponto Cult Aqui é Miki Mikes do Coletivo Aprender Cultura E eu venho até o bairro Retiro Saudoso em Cariacica Para mostrar para vocês o resultado das nossas oficinas de grafite no trilho Que foi uma parceria entre a Ação Comunitária do Espírito Santo, a ACES A Vale, o Coletivo Aprender Cultura e a Associação de Moradores Local Esse painel tem 230 metros de extensão Totalizando 920 trilhos Que foram colocados aqui a pedido da comunidade por mais segurança Porque aqui atrás passa a Ferrovia Vitória Minas E, para dar um aspecto visual melhor O Coletivo Aprender Cultura foi convidado para poder realizar as oficinas de grafite Que tiveram a participação de 20 jovens e adolescentes da comunidade e adjacências Isso aqui estava tudo ferrujado Aí deslinxaram, pintaram Aí chamou o Coletivo para nós fazermos os grafites Coisas que nós não sabíamos, nós aprendemos tudo A minha participação foi fazer o grafite e as pinturas Eu fiz oito desenhos O resultado ficou muito bacana Deu muito a vida, os trilhos Essa iniciativa é muito importante para a comunidade Porque além de envolver as crianças, os jovens e adolescentes A gente também traz um reconhecimento, a identidade e valorização do espaço E essa é mais uma das ações do Coletivo Aprender Cultura Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho Só acessar a fanpage do Facebook Barra Coletivo Aprender Cultura É nóis, valeu! E a gente está de volta aqui no nosso bate-papo com Lilia Jone Que está se preparando para lançar um EP, não é isso? Isso aí, na verdade meu segundo trabalho solo, né? A gente lançou um em 2009 e agora a gente está vindo com esse EP Enquanto a gente se prepara para proceder até o final do ano Mas como que é essa preparação? É vir mais música? É, é isso aí, a gente lança o EP para sinalizar o show, né? Aí a gente dá o start no show, cantando na estrada Enquanto isso a gente vai terminando de preparar o CD para lançar até o final do ano Músicas autorais? Não, não, é o que eu te falei, eu só presto para compor música gospel Agora Lilia, a gente tem uma curiosidade, porque muita gente da antiga Faz a ligação de você na música com o seu pai, o Chiru do Sul Nos shows, o pessoal pede muito a música dele dessa época? Pede, não tem jeito, é disco que o velho gosta, por exemplo Não tem como, tem que estar no repertório, tem que fazer A gente pretende ainda fazer uma temporada de shows esse ano Com a participação do meu pai? Ai que bacana esse ano Porque é um pedido mesmo do público, né? As pessoas me veem no palco, principalmente os mais antigos Já associam logo a minha imagem ao meu pai Então a gente vai estar fechando também shows casados, eu e meu pai Turmei com a Lilia Jone, participação especial Esse áudio Chiru do Sul, ai que delícia Vai ser delícia Muito bacana, tem previsão para o EP e depois para o CD? A gente já está finalizando o EP, o produtor Jacaré aí está em estúdio, né? Fazendo, o pessoal de música, todo mundo conhece ele A gente pretende agora, em março, já estar startando com o EP Fazendo o primeiro show de lançamento do EP E já colocando o show na estrada, que o objetivo é viajar com ele mesmo Mas enquanto o EP não é lançado e a turnê também não cai na estrada aí O pessoal pode te curtir na internet, não é? Isso aí, rede social, né? Lilia Jone Malman tem o meu perfil como cantora Que as pessoas podem estar acompanhando o nosso trabalho E a gente está, enquanto isso, nos bastidores, produzindo show, produzindo EP Jacaré está aí firme no trabalho E logo, logo a gente vai estar rodando o interior do estado todo Que é a minha intenção de colocar realmente o show na estrada Olha que bacana, gente Fica de olho para você ver a data aí Quem sabe não vai ser a sua cidade, hein? Lilia, olha, muito obrigada pelo seu presente Já acabou Já acabou Demora tanto para vir aqui Mas é porque é bom, né? Porque é bom, parece que passa rápido, né? Mas obrigada Sucesso Obrigada, gente Sucesso com a turnê Obrigada mesmo Obrigada a você aí de casa também A gente volta sábado que vem E a gente finaliza com mais música, né? Cuide do que é teu Cuide do que é teu Até sábado que vem Cuide do que é teu Cuide do que é teu Cuide do que é teu Que eu tomo conta do que é meu Cuide do que é teu Jacaré Cuide do que é teu Cuide do que é teu Que eu tomo conta do que é meu Quando eu ouço você me cobrando Beijinho mais quente do que eu já te dei Eu expondo com todo carinho Que desse jeitinho eu já te beijei É você que hoje tá diferente Tá tão descontente Só faz reclamar Ou está pra fugir do cabreço Usando pretextos pra não me beijar O Lu Santos é muito legal Ele tem muito material bom Ele... Perdi o assassínio Por quê? Ele tá olhando, ele vai achando as coisas E vai se encantando E perde o assassínio Eu comecei com qual Câmara das Crianças? Dois anos na estrada E tudo eles vão fazer Desculpa E eles vão comer Dormir 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 é boa Concentra Vamos lá, Bruna Eiê Essa foi mal Dormir é boa Dormir é boa Dormir é boa